Que surpresa boa! Que surpresa boa! Não, tá tudo bem. Obrigado. Eu já tenho o que eu quero. Que surpresa boa! Só mais cinco segundos. Quatro, três, dois, um. Qual o problema? Não tenho mais nada a dizer. Eu já tenho o que eu quero. Primeiro escrevi os nomes dos piores criminosos que eu pude lembrar. Como se limpasse o mundo um nome de cada vez. Para que um dia ninguém faça nada mais de mal. Que surpresa boa! Você quer alguma coisa, querido? Pode pedir o que quiser. Oh, quem é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso?